DRAGÃO AUTÊNTICO 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 Quando o jogador do Copenhaga Foi expulso por acumulação de amarelos Durante este adormecimento inexplicável Um desleixo e uma falta de atitude inacreditáveis Demos a iniciativa de jogo por completo ao Copenhaga Fomos dominados e controlados em pleno estádio do Dragão Ao nível da primeira meia hora de jogo com a Roma Para mim é vergonhoso, é inacreditável e inaceitável O Porto em sua casa consentir este domínio Por parte de outra equipa, seja ela qual for Ainda por cima de uma equipa do nível do Copenhaga Porque se fosse um Barcelona ou um Real Madrid Eu ainda poderia compreender Foi uma atitude fraca, mesmo miserável Salvo aqui o Layune e o Otávio destas críticas Mas reforço-as muito mais ao nível do meio campo O Danilo ainda ganhou muitas bolas Debido à sua grande capacidade física Mas o Herrera e o Oliver fizeram um jogo mediocre Sem intensidade, sem criar linhas de passe Sem pressionar, a falhar imensos passos O Porto não conseguia construir nem ligar setores Porque a meu ver, estes dois jogadores foram miseráveis Creio que a entrada do André André Era mais do que obrigatória e óbvia Logo aos 25 minutos de jogo Não havia nada que esperar Mas o pior É que o Nuno esperou para o intervalo E pensei eu Bem, vamos mexer para acabar com o domínio Da equipa dinamarquesa Que já está a ser mais do que vergonhoso Mas para mim o espanto Ficou tudo exatamente na mesma O intervalo serviu para quê? Para os jogadores descansarem E descontrairem ainda mais um bocadinho Do que estavam em campo? Não Não serviu para nada Continuámos a ser subjugados Dominados E como seria de esperar Após mais um lance de desleixo Aqui de toda a defesa O Copenhaga marcou um golo estranho Como só o Porto também sabe sofrer Com o Alex Telles desta vez a deixar escapar a bola E depois ainda tenta cortar E com mais uma saída Fraca do Casillas Que continua por estes dias Ainda a tentar fazer uma saída segura da baliza Desde que chegou ao Porto Para mim o maior espanto Ainda continuámos a dar a bola à iniciativa Ao Copenhaga Não reagindo nada Ao golo sofrido Foi como se estivesse tudo na mesma Uma atitude impávida e serena Como disse O Porto só reagiu Quando se viu em superioridade numérica Sem tentar criar jogo interior E combinações Como fez no golo No único golo que marcou Insistiu na bola para a área Centros em demasia Como já tem feito Usado e abusado A meu ver Desde que começou a época Jogando excessivamente pelas alas O André Silva e o Depoatro Deixam-me as maiores dúvidas Quanto à regularidade dos golos Tendo uma grande margem para o André Silva Mas ele ainda vai falhar muito Ainda tem muito para crescer O Nuno Mais uma vez Falhou na escolha dos jogadores Que substitui Mantendo o Oliver Que mal se viu E se apagou cada vez mais em campo Metendo os alas E os avançados todos Sem ter jogadores capazes De fazer chegar a bola com critério E com passos de rotura à frente Mais uma vez Não se foram entre linhas O Porto cria muito poucas oportunidades de golo E tem claras dificuldades de penetração Como alertei Já noutra análise Ou noutra antevisão O meio campo Que é o setor mais rico Teoricamente em jogadores É o que está mais longe De ser o que tem de ser E é o que mais tem falhado Claramente neste início da época Futebol Clube Porto Para fazer diferente esta época Tem que se impor de início Não é começar tarde A jogar bem Até porque Se não começar A impor-se de início Isso não vai nunca acontecer O Porto tem que se impor Com um sistema de jogo Bem definido e coerente Com uma boa atitude Nuno Espírito Santo Teve uma oportunidade De ouro No intervalo Para mudar a atitude do jogo No fundo As palavras que ele disse Volto àquilo que disse há bocadinho As palavras que ele disse No final na análise Que foram corretíssimas Porquê que ele não passou Essa atitude Porquê que ele não berrou E barrar com os jogadores Não é barrar com eles Este barro É entre aspas É revoltá-los É É É Explicaçá-los Explicaçá-los Dizer-lhes que Não podem ser medíocres Como estão a ser medíocres Eles têm que ser Sequiosos De sucesso Têm que ser Guerreiros Hábitos De conquista Sobretudo com o que se tem visto Nas últimas épocas O Porto não pode facilitar Em nenhum minuto Porque estamos sempre A começar atrás Já estamos atrás No campeonato Já estamos atrás Na fase de grupos O Porto tem Como estás a dizer E muito bem Que reagir desde o minuto Zero Zero Não pode facilitar Nada Senão não vai ganhar Mais um ano O futebol clube O Porto entrou na segunda parte Pior do que na primeira Isto não está a ser Um bom pronúncio Isto não pode acontecer O treinador a Porto Que eu espero Que ainda continue a esperar Que o Nuno Espírito Santo seja É um treinador Que tem que revoltar Os jogadores Que os tem Que acicletar Que lhes dar uma atitude De brilho De saber honrar A camisola Que vestem E portanto O Porto tem que Rapidamente mudar De atitude E também O Nuno tem que ajudar A essa mudança De atitude E do meu ponto de vista Ajudar a essa mudança De atitude É Basear-se numa equipa Que seja coerente Que seja rotinada Não entrar em aventuras Nem entrar em invenções Aqui o Nuno Está um bocadinho A cair Nos mesmos erros Do Lompetegui Parece que nestes jogos Há que inventar Há que Há que Crer alguma coisa De estranho Não se sabe muito bem O que é O Futebol Clube Porto Tem que Assentar Uma equipa Constrói-se de trás Para a frente O Futebol Clube Porto Quer chegar muito Depressa A frente O Porto quase que Repela a bola O Porto tem que ter Domínio Porque o Porto É uma equipa grande As equipas grandes Dominam Trocam a bola Tenham paciência E quando é oportuno Naturalmente Que rapidamente Desferem Os seus golpes Avançam rapidamente Fazem triangulações rápidas Combinações rápidas Há mobilidade dos jogadores Há dinâmica do jogo Mas isso Tem que se fazer Com uma equipa Consistente Que tem que ser construída Repito Detrás Para a frente É assim que se constroem As grandes equipas Não se pode querer Chegar de repente À frente Querir chegar de repente À frente É sinónimo Dos aflitos Daqueles que lutam Pela sobrevivência O Porto não luta Pela sobrevivência O Porto luta Pela vitória Pela supremacia Pela glória Pela vitória Sempre Dito isto Foi uma entrada Muito má Na Champions Vergonhosa Acho que os jogadores Têm que sentir vergonha E o treinador também Quebra o ciclo Da equipa Ao ponto de começar A cada vez mais Reviver O passado No sentido de Só se ganham Um, dois, três joguitos Consecutivos E não se vê um ciclo De vitórias consecutivas Eu estou farto Farto Já anda há três anos Que o Porto Não consiga ganhar Cinco, seis, sete Dez jogos consecutivos Como é que isto é possível Acontecer E estes jogos Vêm em quebrar Não é só na Liga dos Campeões Isto passa para o campeonato Esta atitude Este facilitismo Eu creio que sobretudo Esta atitude Permites Com todo o respeito Para o Copinhaga Que não é uma equipa tosca É uma equipa Bem construída Mas o Copinhaga Comparado com o Porto Desculpando a expressão É uma equipa Jeitosa E o Porto Se não se afirma Contra o Jeitosa Então afirma-se Contra quem? Sem dúvida Porque Voltando ao que eu estava a dizer Perdemos em Albalade E o que é que a equipa Aprendeu com isso? Vai tirar alguma Tirou alguma coisa Dessa derrota? Eu não sei se tirou Acredito que não Que isto seja Também Também não acredito Que seja o que o Nuno Quer para a equipa Mas não está a chegar A sua mensagem A mensagem que ele falou Que não podemos ser Isso é preocupante Contudo Se quer uma equipa Mais agressiva Não é com o Herrera E este Oliver Embaixo de forma E este Oliver Que o vai conseguir Espero que sejam Dois de crescimento Para a equipa E para o Nuno Também Porque também Creio que tem a crescer E creio que tem muito A aprender com estes erros Que eu acho Que ele também Tem noção Que vai cometendo Mas espero que a equipa Se estabilize E que se crie Uma base forte e sólida Porque creio que foi Um jogo onde o Porto Se voltou sem inventar Sobretudo nas substituições A base foi o 11 Mais ou menos Que se tem mantido Mas depois nas substituições O Porto jogou De uma forma Que nunca tentou anteriormente Ficando sem meio campo Como eu já disse Bola para as alas E para a frente Meter o sacado Toda no assador Mas Sem critério E sem definição nenhuma Dito isto Foi mais um dragão autêntico Foi um prazer Estar convosco Eu gostava Que comentassem Que deixassem A vossa opinião Sobre este jogo E entrem em contacto Conosco Como já têm feito Digam-nos O que é que acharam E comentem A nossa situação No grupo Tendo em conta Já agora Que o Leicester Ganhou fora Na Bélgica Trejeira Ou Clube Brugio Comentem O que é que acham Que vai ser este Porto Foi apenas um percalço Vamos finalmente Reerguer-nos E não vamos facilitar mais Vamos partir daqui Finalmente Para uma série de vitórias Que eu espero ver E já tenho saudades de ver Comentem Deixem a vossa opinião E ser Porto Não é ser politicamente correto Ser Porto É dizer Aquilo que deve ser dito Com todas as palavras No momento certo Muito obrigado Até breve